Salve, salve rapaziada, beleza? G7 Game, vamos para mais um vídeo. Rapaziada, estamos aqui hoje na feira do rolo aqui do Vila Amara, beleza? Está aí o meu parceiro Jogos na Memória, acabamos de chegar aqui na caçadinha. E é isso aí, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notificações do canal do G7 Game, beleza rapaziada? Está aí o meu parceiro Jogos na Memória. Não mais, os parceirão aí, olha o Diego aí, suave meu parceiro. Aí sim, olha. Tamo junto, chamando o G7 Game, a caçada não pode parar e já está como aí, olha. Os caras já gastando dinheiro, é nóis, tamo junto. Esse aqui é difícil de sair, né Doug? Esses daqui geralmente é difícil de sair, né Doug? Esse cabo aberto aqui está quanto? 10. Aí, olha. PES 2010, meu rapaziada. Esse aqui está quanto, meu parceiro? 20 reais aí o PES. Aí aqui, olha. Prolizinho, 40, olha. 40 reais. Toque pra caraca também. Tem uns joguinhos paralelados também, olha. Quem quiser fazer umas fritas, olha. Tá tendo, hein? Britânia. E essa daqui está quanto, essa máquina aqui? É de quarentão, olha. Fazer umas batatas fritas, olha. O cara já sai feliz, hein? Isso é louco. Descontrolismo aqui paralelo também. PlayStation 2. Estada. Top, mano. Marraquinha. Qual é seu nome, filho? É David. David, barraquinha do David aqui, olha. Olha as coisas. Sonzinho também, olha. As caixinhas de som. Legalzinho, olha. Kinect, olha. Tá 40, o Kinect. Vamos virar bem, olha. Aqui no Vila Mara aí, olha. Fortaleceu o David aí, olha. Top, hein? Barraquinha, câmera. Caixa de som. Tem tudo aí, rapaziada. Beleza? Chamando a G7, caçada no par. Aí, galera. Banquinha do Thiago aqui, olha. Olha que diferente, hein? Hot Wheels do Mario, mano. Nunca vi, hein, galera? Ó. Caraca, top demais, hein? Isso aqui é relíquia, hein, mano? Difícil de achar, hein? Hot Wheels do Mario. Louco, hein, mano? Vou falar que eu já vi, é mentira. Não vou mentir. Ó, top demais, mano. Diferenciado. Aqui, ó. Aqui é do parceiro. Ó, quem tá aqui, ó. Sun Games da ZL, ó. Camisa nova, hein? Camisa da ZL. Só sucesso, hein? Aí sim, ó. Se inscreve no canal, valeu. Obrigado. Se inscreve lá no canal dele, hein, ó. Conteúdo de caçadinha aí, ó, galera. Beleza? Pra quem curte caçada, quem vende de tutoriais, Sun Games é o lugar certo, hein? Olha, eu falo que aqui, ó, no Vila Mara, é a casa do Sun Games, mano. É o quintal da minha casa. É o quintal da sua casa, hein? Não vou mentir. É que nem eu, Douglas, lá na Praça 8. E você é aqui, ó. Aqui é a sua casa. Se vier aqui no Conhecer Sun Games, é viagem perdida. É viagem perdida, hein? Tamo junto. Se inscreve lá no canal dele, viu, rapaziada? Vai tá na descrição desse vídeo aí, ó. Tamo junto, Sun Games. Da hora. Ó, legalzinho aqui, hein, rapaziada? Muito top. Da hora. Demais, hein, mano? Caraca, que diferenciado. Nunca vi, mano. Você é louco, mano. Ó, e outros joguinhos aqui também, ó. Tem bacana aqui, ó. Os joguinhos são legais. Esse Zelda aqui, ó, legal, hein? Ó, esse é da hora, hein, mano? Quem gosta de Zelda, ó. Completão, ó. Legalzão, ó. Esse aqui é da hora, hein? Super Smash Bros. Esse é top, hein? Ó, que legal. Boa, muito top, hein? Aí, galera. Completão. Ó, 3DS. Ó, que louco. Ó, aqui atrás aqui tem uns personagens, ó. Ó, que bacana. Muito legal mesmo, mano. Ó, legalzinho. Super Smash Bros. é um puta de jogão, mano. Jogão, né? O pessoal... Ó, tá na caixa aí. Tá no valor de quantos esse daí, amigo? Vamos, 120. 120, aí, rapaziada. Vem aqui no Vila Amara aí, ó. Se quiser levar aí, ó. Super Smash Bros., ó. 120 reais. Aí, galera. Aqui no Vila Amara aqui, ó. Peguei essas duas fitazinhas aqui, ó. 30 reais, hein? No mercado, vamos fazer um teste aí. Vamos ver se vai dar bom, né? Aí, ó. Várias coisinhas aqui bacanas, ó. 16 bits. Gamezinho aqui, ó. Internet, meu Super Sarsop. E outro gamezinho aqui, ó. Bacana, hein? Top demais, ó. Aqui Super Nintendo. É, ó. Super Nintendo aqui no... No estádio aqui, ó. Tem um Mega Gamer ali, ó. Na caixa. Legalzinho o Mega Gamer, ó. Top. Só não sei o preço aqui que o rapaz deu uma assadinha ali pra eu pegar meu truque ali, rapaziada. Mas aí, peguei as duas aqui, ó. Trintão, hein? Trinta conto. Tem notebook aqui, ó. Que top, hein? Notebook bonito também, rapaziada. Aqui no Vila Amara. A assadinha do G7 não para. Só cheia. Coletânea aqui. Qual o nome do senhor, amigo? É. Toca aí. É. Toca Antônio. Antônio? Marquinha do Antônio aqui. Ó que legal essa coletânea, rapaziada. No Transform, diferenciado, hein? Top, hein, mano? A coletânea é bacana aqui, ó. Tem outras coisinhas aqui também, ó. Os joguinhos aqui, ó. Partiu de trinta, né? Daqui, ó. Trinta qualquer um desses. Trinta qualquer um, rapaziada. Olha que legal, ó. Esse aqui do Simples também é da hora, hein? Coletânea, hein? É, é uma coletânea. É a primeira temporada. Primeira temporada. Olha que top, hein? Legalzinho, ó. Marquinha do Antônio. E esse aqui é top, hein? O Doug não quis levar, não, é? Parceiro? Duzentão, né? Aquele assunto tá muito tático. É. Apesar que um desses daí na internet é o Quintan. É, é relíquia esse aqui, cara. É relíquia, né? É relíquia. Ele tá vendendo barato ainda, pô. Tá vendendo barato. É legalzinho, ó. E o brinquedinho aqui tá quanto? Esse aqui? Isso aí é vinte copos. Vinte copos. Vinte copos. Ó, midi ferro, vinte. Marcação, vinte. Ó, legal esse barrilzinho, né? É. É um... É um... Amofadinha, né? Amofadinha. Do Doug Kong. Ó, que legal, ó. Top, hein, meu? Legalzinho, amigo. Os brinquedinhos aqui bacanas também, ó. Uma caquinha aqui, ó. Legal, ó. Legalzinho. O controlezinho tá quanto esses aqui? Ó, controle. Esse de cima é cinquenta. Cinquenta. Não, tá ligando em tudo. Sim. Ah, legal, hein, mano. Tá top, é. A barraquinha do Tânio. Que legal. Ó, foto demais aqui no Vila Mara. Só chama no G7, ó. Tá, tá funcionando. Certo. Joguinhos de massa aí. Ó, que legal, ó. Legalzinho, meu amigo. E esse aqui é seu jogozinho, né? É. Aí, ó. Sup, cinquenta. O Xbox aqui tá quantos? Tu vim aqui, galera? 150. 150, ó. Ó, que legal. Só não tá lendo o jogo, né? Tá em mais de tal. Joguinhos paralelos de Sega Saturno, vinte e cinco. Ó, que legal, hein, galera. Legalzinho, ó, jogozinho, bem feitinho, ó. Tá aqui a original, né? Paralelo, paralelo. Ah, é paralelo esse daqui, né? Paralelo, paralelo. Certo. Original só esse aqui. Só Street Fighter aí, 50. Original. Legalzinho, ó. Trezentos no V4 completo. Certo. Bonitinho, ó. Top demais, ó. Tem pontinha original ali, ó. Aí, ó, galera. Tem do Wii. Tem ponte, tem tudo. Ó, que legal. Eu vou mentir, quem vem de tá aqui, né? E barato o jogozinho, hein, rapaziada? Se interessar, aí, ó, praça oito de sábado e domingo, Vila Amara. É não, parceiro? Dá um salve aí, ó. Pá, é mais de sete. Um abraço. Tamo junto, hein? Aí, ó, galera. Legal, esse aqui, ó, Pense Bem, né? Pense Bem, é. Pense Bem, ó. Caraca, isso aqui é service pra quê? Esse Pense Bem, mano? É tudo pra soma, né? Tem reposta, né? É. Tem um livrinho aqui, ó. Ah, legal. Mas pra que a criançada aprende. Aí, é, você ligar ele, aí você aperta livro, digita o número do livro. Certo. Aperta ent, aí você começa a trabalhar, né? Pô, legal. Perguntas e respostas, vai pelas cores aqui. Ah, legal. Bacaninha, ó. Não sabia que era assim que funcionava, não, Pense Bem. É. Pô, legal pra criançada aí aprender, né? Opa, década de oitenta aí. Pô, legal, cara. Era o som de qualquer um, né? Era o som de qualquer um, né? É isso aí, mas tá bacana aí. Parabéns aí pela barraquinha, ó. Ó, bonitão aqui, ó. Só sucesso. Chama no G7 Game, a caçada não pode parar. Jamais para, só chama. Mais cento e vinte, né? Aí o Fábio Carvalho vai querer ganhar. É, vai querer ganhar mesmo. Aí, ó, galera. Fábio Carvalho aqui, ó. É o 3DS, né? Esse aqui, né? É o 3DS. 3DS aqui, ó. Ele tá pedindo cem conto no estado, hein? Aí, ó. Bacaninha, hein, mano? E tá bonito, hein? Quase quebrei aqui, galera, agora, hein? Já ia pagar sem querer, hein? Já ia pagar cento e vinte, né? Vou mentir. Já tá cem, já paga cento e vinte. Já paga cento e vinte. Aí, ó. Tá vendo? Caraca, mas bonito, hein, ó. Top, hein? Top, tá. Legal, Zé, aqui tudo é dele. Rapaziada, beleza? Beleza? Chegamos aqui da caçadinha. Vamos tá mostrando pra vocês aqui. A gente tem que eu peguei nessa caçada. Beleza, rapaziada? Peguei pouca coisa aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Fechou? Caçadinha aí, ó, galera. Peguei aí no Vilamara. Peguei essa fitazinha aqui, ó. De Super Nintendo ligeirinho, ó. De ligeirinho. Peguei esse aqui também, ó, galera. Essa fitazinha aqui do Tais Mania. Mega Drive, ó. Ó. Vou tá fazendo o teste aí pra vocês. Fazendo o vídeo. Fazendo o teste. Essas duas fitas. Beleza, rapaziada? E peguei aqui, ó. Ó, galera. Não ganhei, peguei não. Ganhei isso aqui, ó. Presente aqui, ó. Da minha esposa, ó. Monequinho do Bubba Bee, ó. Que top, ó. É alto pra caraca esse bonequinho, ó. Bubba Bee. Muito da hora. Agradecer, ó. Obrigado, amor, pelo presente, ó. Ó, que top. Pedindo pra eu vir, ó. Cheguei em casa do trabalho. Aqui, ó. O presente aqui na estante, ó. É isso aí. Esses são os intake que eu consegui na caçadinha. Beleza, rapaziada? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. E ative o sininho do apoio aí das notificações, beleza? Do canal do G7, ó, papaziada. Queria agradecer aí a todos os inscritos. Tamo junto. Chama no G7 Game. A caçada não pode parar. É nóis. O canal dos parceiros vai estar na descrição. Beleza, rapaziada? Vai lá dar uma força lá nos parceiros. E é isso. É nóis. Chama no G7. Falou. Tchau, tchau.